ARCHO GREATO Bom, no vídeo alguns de vocês devem ter visto né, eu ensinava como dropar essa armor aqui ó Eu mostrava né, o local de drop dela Só que eu exclui o vídeo porque eu errei né, então eu não queria passar a informação errada pra vocês Nossa, eu escrevi errado É, bom, no vídeo eu falava que vocês pegavam a armor aqui De fato eu achei que ela podia ser pega somente aqui né Porque a Alina quando chegou o evento sexta-feira ela postou no twitter que a armor os players poderiam obtê-la aqui Só nesse boss né, de 535 mil de vida Bom, eu achei que era só aqui, por isso eu já fiz o vídeo rápido né, mas Eu acho que a maioria já percebeu, você não dropa só aí, não precisa você matar esse bicho com uma vida gigante É só você vir no local mesmo do evento né, que é Dreadhaven Nossa, escrevi errado de novo, digitei né, tô mal hoje Não sei se eu tô digitando errado toda hora mas, tudo bem né Bom, então vocês podem dropar aqui mesmo, não precisa matar aquele boss Vocês matam um que tem um HP curtinho aqui Que é esse aqui Tem um K800 de vida Eu dropei ela né, como vocês podem ver, dropei a armor, o helm e a cape Só falta o machado né Bom, mas é isso galera, é só um vídeo pra corrigir o que eu disse no vídeo anterior Só pra vocês Saberem né, porque eu exclui o vídeo Ah galera, também chegou um Um mapa aqui né, onde os players podem lutar contra o Drakat né Vou mostrar aqui, caso você não tenha visto Mais fácil clicar aqui né, do jeito que eu tô digitando errado E ainda cliquei no botão errado Nesse daqui Drakat Fight Bom Não sei, sempre quando eu vou pressar rum Só tem eu aqui, eu acho que é porque só cabe um player Talvez a E queira que a gente mate o Drakat sozinho né A não ser que você tenha um grupinho aqui né, não sei Mas vocês matam aqui o Drakat né, eu já matei ele no sábado E aparece um videozinho né Tipo, vocês matam ele, mas ele não morre né Ele no videozinho ele ainda te dá um couro Não dá um couro em você né, pelo que eu entendi no vídeo Nosso player se transforma num dragão gigante E ele dá um pau num dragão Mas isso quer dizer que vai ter uma continuação né Desse evento né, talvez semana que vem É, com certeza semana que vem E logo logo a gente vai acabar essa saga do caos né E matar esse FDP de uma vez por todas Bom, mas é isso eu acho né galera Ah, também chegaram uns shops aqui né Esse caos rap shop Legal Acho que essa espadinha já tinha vindo Mas essa é a armor nova que veio no shop Dreadhaven Knight Tem outras coisas aqui Nada muito legal Então é isso galera, eu acho Eu vou ficando por aqui né Nem vou pedir like porque Eu só queria tá avisando mesmo Porque eu ter excluído o video anterior Mas é isso Até a próxima galera Tchau , tchau Tchau, tchau Obrigado.